Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de pele segue sendo o mais frequente no Brasil e corresponde a quase 30% dos tumores malignos diagnosticados. Os principais sintomas são manchas ou sinais escuros com bordas irregulares, acompanhadas de coceira, descamação que provoca um sangramento com dificuldades para cicatrizar. O câncer de pele é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, mas jovens também podem tê-lo. E nos últimos anos, o número de pessoas em faixas etárias menores com esse diagnóstico vem crescendo em todo o mundo. A doença também é comum em pessoas albinas de pele e olhos claros, que têm vitíligo ou que têm histórico familiar. Para prevenir o câncer de pele, alguns cuidados básicos são necessários, como evitar a exposição ao sol, especialmente das 10 às 16 horas, usar protetor solar inclusive nos lábios e orelhas, também em dias nublados e usar proteção adequada como chapéus e óculos escuros, por exemplo. Se você percebeu nas últimas semanas que está apresentando sintomas, como os que falamos aqui, busque um especialista que fará o exame clínico e, caso necessário, pedirá uma biópsia. O câncer de pele tem cura, principalmente quando é descoberto no início. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo no canal Ciência da Pele.